Olha só a temperatura só caindo E é isso o resultado final Fala pessoal, estou aqui com o Onix Dos modelos mais novos Aqui mostrou para vocês O cliente chegou reclamando que o ar condicionado Não estava gelando Ao fazer o teste Vi que estava sem fluido no sistema Antes de pressurizar eu vi Aquela mangueira ali Aquela mangueira Melada de óleo Na carroceria ali embaixo pode ver Aquilo ali é óleo Óleo do compressor Então eu já imaginei que poderia ter um vazamento Para pressurizar o sistema Já escutei um barulho de vazamento Realmente na mangueira Estou fazendo a remoção da mangueira Vou tirar e mostrar para vocês o vazamento E aqui está a mangueira removida Estourou a mangueira Aqui agora isso é a questão Será que foi um problema crônico Um problema no material Ou já está na hora Da gente fazer aquela manutenção preventiva O que você acha Deixe seu comentário aí Agora eu vou fazer o reparo Fazer a análise Se vai ser preciso Fazer a limpeza do sistema Troca do filtro ou não E aqui está a mangueira do Onix Já fiz o reparo da mangueira Podem ver aqui Agora eu vou colocar no lugar E como eu falei para vocês No começo do vídeo Que talvez Esse problema na mangueira Foi algum problema crônico Ou se já há a necessidade De fazer uma revisão Eu acredito que é bem difícil Porque esse carro é 2022 Então o carro acho que não tem um ano de uso Só vou saber Assim que o sistema entrar em funcionamento Então fica comigo até o final do vídeo Que eu vou dar uma posição final desse carro De fluido refrigerante finalizado Com sucesso Mangueira de sucção Condensando bacana E a de líquido Morna como sempre Vou ver agora as pressões O que possivelmente aconteceu Com essa mangueira de descarga Aqui eu consigo ter acesso a ela Pego nela aqui Não vejo a temperatura elevada Porque se tivesse com a temperatura elevada Poderia estar com o filtro secador de suído Mas não Vamos ver as pressões E chegar a conclusão Aqui as pressões dos manômetros Linha de alta Linha de baixa Aqui perfeitamente Dentro do padrão Resumindo Ali foi um desgaste Um ressecamento na mangueira Devido a temperatura do motor Agora vamos ver ali dentro A temperatura Dentro do veículo Aqui está a temperatura 10.9 graus Então pessoal Aqui foi feito só o reparo da mangueira Não havia necessidade De fazer a substituição do filtro secador Porque o carro é um carro novo Não atingiu a certa quilometragem Tem 11.000 km rodada Que isso cara Então é um carro muito novo Estranho isso acontecer Mas a gente fez só o reparo E o sistema voltou a ficar 100% Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Acione o sino das notificações Para não perder nenhum conteúdo Porque sempre vou estar trazendo conteúdo Valeu? Se tiver alguma dúvida Deixe seu comentário Na medida do possível Irei responder a todos Valeu? Tamo junto Forte abraço Olha só a temperatura Só caindo E é isso O resultado final Olha só a temperatura Só caindo E é isso O resultado final Fechou? Forte abraço Tamo junto Tchau Tchau